Mixmaster Crew Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, CK Vai! Ô nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex Que eu te pegava, nananá, ô nananá Olha essa amiga pra minha ex Que tá louca e doida querendo esclavar Segurou? Oi, então solta, bate, dá, CK Tô solta, então vai E aí, CK, solta, bate daí de novo Vai, vai Que as meninas com um pontinho na mente cantar Que é do gostinho gostoso Beijo do gão, não Mananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex Que tá louca e doida querendo esclavar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esclavar? Eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai! Ô nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tô querendo esclavar Ô nananá, olha essa amiga da minha ex-mina Louca e doida querendo esclavar Segurou? Segurou? Oi, então solta, bate, dá, CK Tô solta, então vai E aí, CK, solta, bate daí de novo Vai, vai E aí, CK Mix Master Crew Obrigado.